O que eu vou destacar é a necessidade de o Brasil desconstruir o Lula usando argumentos que sobram. Como você disse, ele ainda representa um perigo e representa um perigo porque o PT tem uma capacidade imensa de contar mentiras sem ficar ruborizado. O Lula é um farsante profissional, ele é capaz de sustentar uma mentira por meses a fio. E se valer da ignorância de boa parte do eleitorado, para usar a palavra correta, e fixar a ideia de que ele é perseguido, e são ideias falaciosas, a ideia de que ele é perseguido, a ideia de que os ricos têm medo dele, quando ele foi o presidente que mais beneficiou os ricos, de que os pobres, ele acabou com a pobreza, quando a pobreza já se provou agora, já se viu o levantamento feito pelo IBGE em 2016, os pobres continuaram e cresceram em número. Estão mais pobres. E todos os pobres estão mais pobres. Então eu acho que agora é o ano em que se deve reduzir a troca de insultos e começar uma troca de ideias, a qual o PT não resiste, nem o Lula, e a apresentação de verdades que precisam ser expostas com muita clareza ao eleitorado brasileiro. O Brasil vai optar entre o caminho da civilização e o caminho que leva à Venezuela. A Venezuela é o objetivo do PT. Eles acreditam que a Venezuela seguiu um bom caminho, eles acham mesmo que a Venezuela só não está vendendo saúde financeira por culpa dos capitalistas americanos, da direita fascista, eles acham isso, e nós não escapamos ainda do risco de transformarmos o país numa Venezuela tamanho família. E isso seria o pior dos destinos para o Brasil. O que a gente tem de mostrar? Que não é nenhum exagero dizer, como você disse, eu repito aqui, Joice, que o Lula chefiou o maior esquema corrupto de todos os tempos. Eu usei essa frase num artigo, que foi reproduzido, eu soube agora, numa reportagem do El País, mostrando que no Brasil se usa o chamado Lawfare, que é a transformação, o uso da justiça para perseguir politicamente alguém, essa frase foi usada e atribuída a mim como exemplo de Lawfare. Quando é só uma constatação. Nós temos de fazer o que então diante disso? Provar que ele é mesmo o chefe da maior quadrilha, que já agiu juntando governos, partidos e grandes empresários, em qualquer lugar do mundo, em qualquer momento da história. Não é difícil fazer isso. Basta você pegar a Petrobras, ver o que foi o petrolão, e recordar tudo isso que o povo parece ter esquecido. Pode estar colando a ideia de que todos são iguais. Não são. Os candidatos devem mostrar isso durante a campanha. Agora os candidatos que realmente acreditam no valor, nos valores morais, nos valores éticos, têm de mostrar que um presidente ladrão, ex-presidente ladrão, não pode ter uma segunda vez no Brasil. É basicamente isso. O Lula nunca mais, PT nunca mais, porque nós desviamos do caminho que levava à Venezuela. Não podemos retomar essa trilha que acaba no penhaslo.